O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus E todos ao te ver, o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus Cantarei com o grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus E todos ao te ver, o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus E todos ao te ver, o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus O grande é o meu Deus, cantarei com o grande é o meu Deus E todos vão te ver Contraram-te, meu Deus Contraram-te, meu Deus Cantarei contraram-te, meu Deus E todos vão te ver Contraram-te, meu Deus Contraram-te, meu Deus Cantarei contraram-te, meu Deus E todos vão te ver Contraram-te, meu Deus 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 A Avenida vai estar apresentando Irmãos, tem uma cesta ali De chocolate Quem tiver interessado Uma cesta recheada de chocolate Amém? E depois da Avenida A nossa Ana de Atoliza E assim vai estar Oportunidade também